Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje tem que para gravar mais um vídeo de Minecraft Survival Dessa vez estamos aqui para minerar, estou muito ansiosa, ok? No último vídeo eu criei um card de votação para vocês votarem se vocês queriam que eu minerasse ou explorasse nesse episódio E a maioria das pessoas votou para me minerar, então eu vou fazer digamos que uma minazinha aqui para me minerar E conseguir alguns minérios, já vai deixando seu hashtag likeamazing, compartilha e inscreva-se no canal e vamos lá! Então gente, acontece que a pessoa estava jogando achando que estava gravando, só que não, não estava gravando Então gente, eu estava minerando, eu fiz um buraquinho aqui no chão, porque eu achava, é uma mina minha E eu acabei encontrando uma caverna Depois no final desse vídeo eu vou falar para vocês a Cid E eu estava por aqui, eu já encontrei ferro Eu já acabei dando de cara com o esqueleto também E assim gente, é né, estamos indo E depois desse vídeo, assim, vocês poderiam, eu vou passar, como eu vou passar a Cid Olha, encontrei mais ferro Como eu vou passar a Cid, vocês vão poder jogar nesse mapa Sabe? Tipo, a semente, daí vocês vão poder encontrar as coisas que tem no meu mundo Então tipo, vocês podem entrar nessa Cid que eu vou passar para vocês no final do vídeo Caramba, tem muito ferro aqui E... é né Daí vocês podem me falar assim, Maria vai para tal lugar porque lá tem uma vila Maria vai para tal lugar porque lá tem... tem diamante É, Maria volta no 3 segundos e 20 minutos Sei lá, fala aí alguma coisa Você deixou passar ferro ou você deixou passar diamante Tinha diamante ali nesse minuto e a Maria não viu Sei lá, daí você pode comentar, né, se você tiver a Cid E gente, aqui eu estou encontrando bastante ferro Se vocês quiserem pode jogar nesse mapa Né, eu já tenho 18 ferros E aqui deu o limite da caverna Não tem mais nada para o outro lado porque eu já explorei tudo que tinha nessa caverna Então eu vou cavar a partir da caverna, sabe? Eu vou continuar meu rumo Devolver aqui minha tocha E eu vou continuar, eu vou cavar por aqui E vou ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa Pelo menos eu já tenho 18 ferros E eu vou guardar esses ferros, né? Porque caso eu morra Ih, já está de noite e já tem bicho aqui E gente, eu devia fazer uma cama Devia Mas eu não tenho os materiais E tipo assim, gente É... Eu estava pensando em off Eu pensei assim Quando eu ia jogar Minecraft, assim, normal mesmo Eu pensei Poxa cara, eu acho que eu devia É... De pegar lã, né? De matar ovelha Pegar lã Para poder ter cama Só que não Eu fui lá e deixei Tá, gente Eu vou tentar matar esses monstros e tudo mais E eu vou... Cavar um pouquinho Ali, né? Cavar E eu vou acelerar o vídeo Para não ficar tão chato para vocês, né? Então... É isso O que eu vou fazer? Eu vou... Watts back Tchau 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 E aí 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 E aí